Oi, boa tarde meus canais, boa tarde meus seguidores. Bom, galera, eu queria passar para vocês, entendeu? Que eu trabalho por Facebook, por Kawati, TikTok e YouTube, entendeu? Eu peço trabalho e ele me pede para mim trabalhar com avaliação de roupas, procurar a loja, entendeu? Avaliada roupa, então eu trabalho como avaliador de roupa, entendeu? Por Facebook, trabalho também com comercial, também de loja de material, padaria, lanchonete, bar, entendeu? Aqueles que estiverem interessados, é só me procurar por WhatsApp, quanto número? É 981-425720, Cícero Augusto Arraio de Oliveira, procura lá no Facebook, entendeu? TikTok e Instagram. E sou influenciador digital por Kawati, entendeu? E eu espero que amanhã também vocês vão ter a oportunidade também, não estou ganhando dinheiro, espero, entendeu? Que o pessoal se interesse por meu trabalho, para poder me ajudar, está faltando até um dente que eu perdi, entendeu? E porra, trabalhar sem ver o resultado é, entendeu? Complicado, espero também que essas crianças possam me ver e possam ter orgulho de mim, entendeu? Que eles possam também ter um amanhã igual o meu, pelo menos, não estou falando de riqueza, mas pelo menos de ser reconhecido pelo mundo, entendeu? E eu só tenho que dizer obrigado para o meu seguidor, obrigado mesmo, entendeu? Eu não sei nem se eu mereço o que vocês fazem por mim, obrigado também ao Facebook, ao Atik Toks, que se não fossem vocês, entendeu? Jamais eu estaria na posição que hoje eu me encontro, hoje eu tenho um nome, se eu tenho um nome é através de vocês, então, parabéns, obrigado e, entendeu? O amanhã pertence a Deus, valeu galera? Beijo no coração de todos. Criança, deixa um pouquinho de sorvete para quando eu chegar aí, valeu?